Ah, o Bota Fora da Plenitude. Chegou o grande dia, eu estou aqui na fábrica, olhando pra te mostrar, te convidar, dar um pulo, o verdadeiro Bota Fora, preços nunca vistos antes. E o pessoal tá trabalhando a todo vapor pra te entregar assim. Olha quanta peça aqui a pronta entrega, aquele sofazão de consumo, sonho de consumo. Sonho realizado você vai ter, vai pagar em 10 vezes, vai negociar na vista, já começa sem mimimi. Ó, esse aqui é o famoso Gênova, você não tá entendendo a qualidade do tecido desse sofá. Não é peça de Bota Fora, meu amigo, mas a oportunidade agora. Do jeitinho que ele tá aqui, nesse tecido, a costura toda trabalhada em matelassé. É um retrato que cabe aí a família toda por 10 parcelas de R$212,00. 10, R$212,00, quer negociar a vista? Fecha, eu tenho certeza que você consegue. Tô na fábrica, mas são 11 lojas pra você escolher. Tudo que você tá vendo aqui é a pronta entrega, esse preço é dessa peça aqui, tá legal? Ó, sofazão de canto. Ah, o famoso Barcelona. Cabe a família toda, olha a estrutura do sofá, olha o encosto, olha o assento. Pensa se isso é peça de, sei lá, acho que mais de R$7.000,00. Pilotop, costura toda em matelassé, você vai pagar. Neste Bota Fora, 10 de R$372,00, que eu não paro por aí. Olha a quantidade de retratos que você tem pra escolher. Vários tecidos, várias cores, tudo que tá aqui é a pronta entrega. Vamos falar agora da linha de reclináveis. Três lugares, todos eles, a pronta entrega. Você escolhe cor. Esse aqui é um exemplo deles. Três lugares, olha que confortável. Isso aqui é a Dreams. Porta objetos, porta copos, dá uma olhada. E agora o preço, Drica? 10 parcelas de R$198,00, qualquer um deles. Quer ver eu te surpreender? Mas eu vou te surpreender de verdade. Olha essa fila de sofás retráteis, do jeitinho que você sempre sonhou. Tem com porta copos, tem várias cores, tem matelassé. Olha, gente, esse corte mais reto. Enfim, o preço é de tirar o chapéu. Senta pra não cair. 10 parcelas de R$94,00. Nem R$100,00 é uma parcela. E por que eu disse que você vai se surpreender? Porque aqui na Plenitude você consegue realizar o seu sonho de consumo, comprar um sofá dos sonhos, com qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Ou seja, qualquer um compra o sofá aqui na Plenitude. Tá legal? Vai por mim, hein? Ó, quero te mostrar um mecanismo exclusivo patenteado da Plenitude. A suavidade do mecanismo. Empurrou, travou, o sofá não se mexe, não anda mais. E tudo isso por R$10,94? Dá licença, né? Pronto, cheguei. Tô no piso de baixo aqui da fábrica. Olha que showroom maravilhoso. Aqui você encontra peças pro seu living, poltronas massageadoras, retratas, reclináveis. E eu quero te mostrar que a Plenitude tem tecnologia. Ah, voltando a dizer, tudo com bota fora. Eu quero tecnologia, Drica, aquele sofazão dos sonhos pra chegar chegando. Vai parcelar, inclusive, em 10 e vai poder negociar na vista. Tcharam! Olha o Rolex, toda com a costura em matelacê. Lindo demais, né? Vou te mostrar por que eu tô falando que é tecnologia. Ó, ó, ó. Acionador touch. Você só coloca a mão aqui no acionador e vai reclinando o seu sofá quando chega em casa. Que delícia! Deixa eu te falar que o Rolex também tem em 6 lugares. Dá uma olhada. 6 lugares. Dá pra fazer em couro. Você paga 10 parcelas de R$990 no bota fora. Drica, mas eu quero em tecido. Também tem 10 de R$790. Agora volta pra cá, Orlando, que eu quero falar do Rolex. Desse formato aqui, ó, pra você. 4 lugares, do jeitinho que tá aqui. Branco, de couro, que é esse. Vai levar porque tem a pronta entrega. Deixa eu ver aqui, ó. Rolex, no couro, 4 lugares. 10 de R$660. Quer em tecido? Dá pra fazer também 10 de R$527. Olha quanta opção bacana. Lembrando que você pode ir conversando com a equipe pelo WhatsApp. São 11 lojas e eu tô aqui no Arujá pra falar que é bota fora. E já sabem, vai divulgando pra família, pra amigos. Sempre tem gente interessada em trocar de sofá. Aliás, aquele seu sofá antigo, mais velho, já tá com a espuma afundada. Não esqueça, é plenitude. É bota fora, Rolando, com descontos reais. Você parcela em 10, você negocia no Avista. Calma, Orlando, calma que eu tenho sofá pra mostrar. Olha só o Itali chegando. Isso aqui é uma maravilha, gente. Isso aqui é sofá de revista. Dá licença. Todo trabalhado. Essa costura tripla aqui chama Costura Matelassé. Ela faz um charme, dá diferença, dá um ar de conforto. Olha só, quando você estende aqui o retrato, o tamanho do sofazão que fica com o pilotopio super confortável. Eu vou sentar, porque tudo bem, eu sou pequena, mas gente, dá licença, ó. Quando você senta aqui pra assistir sua TV, é um conforto só. Olha a largura do braço. Esse sofá, do jeitinho que eu tô te descrevendo, é a pronta entrega. Dessa cor, do jeito que tá aqui, eu tenho várias peças, por 10 parcelas de 298 reais. Itali é sonho de consumo. Vambora, Orlando, que tem mais. Drica, mas e couro? Couro tem aquele convencional bacana. Pra aquele canto bonito da minha casa, tem o Viena. E deixa eu te falar, quando o assunto é couro, é couro de verdade. A melhor pele de couro que a Plenitude trabalha está aqui no Viena. Olha só, cabe quatro pessoas aqui, muito desconfortáveis, por 10 parcelas de 139 reais. Mas eu tenho dinheiro à vista, senta e negocie, eles vão fazer um ótimo negócio pra você. Bora que tem mais reclináveis chegando, esse é o famoso Gleam. A pronta entrega, só que eu tô falando de três lugares. Três lugares aqui reclináveis, olha quanta gente que cabe aqui. E ó, chegou, reclinou, gostoso, super confortável. Eu tenho várias peças desse sofá, por apenas 10 de 198. 10 de 198, você vai encontrar várias outras opções de reclináveis, tá? Presta atenção, Orlando, porque eu quero deixar bem claro, porque tem garantia na estrutura. Ó, 10 anos na estrutura de garantia, 5 anos na espuma, os sofás da Plenitude. Tem um WhatsApp pra você tirar suas dúvidas. São 11 lojas, tô gravando aqui no Arujá, que é a loja de fábrica. Já estive lá em cima, estou aqui embaixo e te convido, bota fora, Orlando, da Plenitude Design.